Viver uma vida de provações, sacrifícios e abdicações não é fácil. Mas não desista do seu sonho, não desista do seu destino. Você com certeza já superou muitas coisas e eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? Siga o seu caminho com fé, com esperança, independente de religião, mas a fé ela tem que existir. Porque um ser humano sem fé na face da terra é uma folha, como eu digo, solta ao vento. Lute e batalhe que eu tenho certeza que seu objetivo está logo ali. Com força, com perseverança e com muita fé você consegue. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Opsal oriou o povo cigano, salve a sua estrela, salve Santa Saracali, salve os santos, salve a sua divina luz, a sua proteção, amparando, orientando a todos com muita sabedoria e com muita luz. São Benedito, São Francisco de Assis, São Lázaro e São Pedro. Pense, mentalize, eu tenho certeza que a sua orientação vem. Bora lá? Raziel Anjo protetor dos que nasceram entre 1º e 5 de maio Concede Por este anjo, Deus exprime sua misericórdia e ele tem poderes para conceder absolutamente tudo o que lhe for pedido, mas em especial o seguinte, reconciliações, amizades brilhantes, perdão das ofensas, favores dos poderosos neste mundo, capacidade de provar a boa fé no mal entendido e proteção contra enganos e fraudes. Invocação Peço-te apenas, Raziel, que tua misericórdia possa se exprimir por meu intermédio. Coloca-me no caminho dos que vivem a experiência do rigor, para que eles possam encontrar em mim a promessa de uma viagem menos árdua e mais feliz. Exortação Quando te falam de mim, falam sempre de destruição, de mortes pelas águas ou pelo fogo, ou de castigos terríveis, como as estátuas de sal, mas sou também a música, a beleza e a bondade. Sou todos os prazeres da vida e todos os tesouros do mundo. Procura por mim e teu caminho será encantador. Se me encontrares, o pior já terá passado e seguirás para lugares onde a lei é a amizade, onde nem a água, nem o fogo, nem o sal te poderão destruir. Aladias Anjo protetor dos que nasceram entre 6 e 11 de maio Concede perdão das ofensas, amizade e apoio de pessoas importantes, regeneração moral e cura de enfermidades. Invocação Exortação Exortação E para você que escolheu São Benedito Vamos ver o que que ele traz para você? Será que eu vou conseguir alguém na minha vida sentimental? Será que eu tenho essa chance, essa oportunidade? Mais direto é impossível, né? Questão sentimental, questão relacionamento. O que que tem para você? A sua vida sentimental é o seu objetivo. Então, se mantenha em paz, se mantenha calma, calmo, tranquilo, porque na vida sentimental, no seu caminho, você tem a sorte para realizar o seu objetivo, entendeu? Ó, por quê? Porque se mantendo calmo e tranquilo na paz, você consegue se realizar, você consegue ter o êxito e a glória no que você busca. Então, viveu e vive numa angústia, já teve muitas perdas, muitas decepções, mas se mantenha firme. Porque isso não tem que deixar você com medo, por mais que você busque, por mais que você deseje e mereça. Tem algo sendo mostrado e revelado para você. E isso que vem mostrado, revelado para você, é bom porque te traz o progresso. E você, agora, a partir de agora, tem um ciclo novo para viver, ou seja, conhecendo pessoas novas, vivendo situações novas. Então, tome cuidado sempre, porque você tem essa colheita no seu caminho. Ó, mais direto impossível, tá aqui, ó, figura do dito cujo. O que é que tem esse homem? Essa pessoa vem para trazer estabilidade e segurança. É uma pessoa resolvida, preste bem atenção. É uma pessoa que não tem rolo com ninguém. É uma pessoa que não é indecisa, porque tudo isso você já passou. Essa pessoa, ela quer ter a casa dela, o lar dela e tenha lealdade e fidelidade, tá? Porque essa pessoa já é muito sofrida também. Tudo que você passou, essa pessoa já passou. Então, agora, se reergue emocionalmente e acredite, aposte. Porque isso já está no teu caminho. O mensageiro, o cavaleiro, avisa que até na questão financeira, Essa pessoa cruza o teu caminho para reerguer você. Então, agora é hora de liderar a tua vida, acreditando nas suas mudanças. O navio, olha aqui, ó. Navio. Isso vem para mudar a sua vida, tá? Ó, felicidade, flor presente do universo, realização. Então, a partir de agora, é manter o equilíbrio, porque você se reequilibrando, Acreditando na sua capacidade de ser feliz, com o que vem você consegue vencer. E não se preocupe com questão de idade cronológica, tá? Não existe isso. Então, agora é hora de se reerguer, se manter firme. Porque sabedoria para viver uma vida feliz e normal você tem. Então, agora você aproveita o que vem para você, tá? De bom para renascer na vida. Porque o que você busca, você consegue. Mas tem no teu caminho também o desencarne de uma pessoa. Essa pessoa é do sexo feminino, tá? Ela já tem problemas de saúde. Há tempos já vem. Mas isso faz parte da vida de todo mundo. Você está esperando algo também que tenha a ver com relação a uma decisão. Essa decisão trouxe tristeza. Essa decisão pela demora traz aquela tristeza, aquele incômodo, aquela insatisfação, porque não é resolvido, mas já está no teu caminho. Então, agora é usar a sabedoria, porque essa decisão vem pela justiça, te trazendo segurança, a carta da justiça. Te trazendo segurança e estabilidade. Então, a partir de agora, você vai começar a parar de ter os incômodos, tristezas e aquele peso, aquela sensação de sempre estar sofrendo, carregando os karmas dos outros, porque a vitória é sua. Então, deixe toda a maldade para trás e aproveite o seu renascer. Quando a gente renasce para a vida, a gente tem a nossa força espiritual, a nossa energia renovada. E também se renova a nossa esperança. Esse renascimento traz o compromisso, tá? Literalmente. Então, vá, viva, se realize e não fique comentando mais nada da sua vida para os outros. Primeiro, realize e seja feliz. Deixa que os outros vivam a vida deles, se afaste de quem é negativo, porque você tem tudo para ser feliz e se realizar. Vá, viva e seja feliz. E para você que escolheu São Francisco de Assis, vamos ver o que ele traz para você? Preciso resolver a questão na justiça, porque isso vai me ajudar a comandar a minha vida e ter a minha liberdade. Permaneça na sua lealdade e fidelidade, tá? Nem todo mundo valorizou isso. Mas isso não tem que afetar você. Principalmente questão sentimental. Mais direto impossível. A figura do dito cujo aqui. Mas você tem como renascer por uma situação e por uma vida nova. Aonde essa vida nova te traz prosperidade e êxito. Porque o lado espiritual mostra e revela para você toda a insegurança e a incerteza. Mas a partir de agora você tem o renascimento. Então lide com toda maldade, falsidade, inveja e traição. Isso é questão dessa pessoa. Então vai resolver? Vai. Porque a vitória é sua. Então permaneça firme. Porque agora você tem a sorte do teu lado e a justiça. Então use o seu conhecimento. Porque a partir de agora você tem tudo para crescer, para prosperar. E na questão saúde cuide com a parte óssea e estômago. Porque tudo que passa, todo o estresse acaba refletindo no seu estômago. Então é só tomar cuidado. O que você busca está no seu caminho, tá? Isso tem a ver com moradia, isso tem a ver com casa, com lar, realização. Então o que é seu, ninguém tira. Podem até tentar. Complicar para demorar. Mas é seu, ninguém vai tirar. Vem. Então a partir de agora você tem uma vida nova, ciclos se fechando para outro ciclo começar. O cavaleiro diz que pela justiça da terra você tem todas as revelações das maldades ainda e de pessoas falsas que estão do seu lado mas são a favor da outra pessoa. Por interesse, tá? Mas você tem que tomar as decisões, tem que resolver o que vai resolver e a justiça está do seu lado. Então não desista. Se reergue emocionalmente porque tem algo sendo mostrado e revelado para você. Ó, o chamado da justiça está esperando algo esse algo vem para você liderar a tua vida. Lembra? Resolvendo a sua vida você tem a liberdade você tem a oportunidade de tomar as decisões por você mesma por você mesmo. Então agora no caminho que tem pela frente use a razão não use a emoção quando a gente usa a emoção em primeiro lugar a gente deixa de ser feliz porque você usando a razão vivendo na realidade você tem a felicidade no teu caminho e principalmente a liberdade e liberdade também financeira porque você tem colheitas para fazer tem que serem feitas por quê? Porque aí você consegue se reerguer se fortalecer e em breve você consegue realizar também o que você quer tá? Às vezes a pessoa nem pensa nisso mas muitas vezes a pessoa tem o dom para literalmente ter o que é seu viver do que é seu e ainda ter a oportunidade de ajudar outras pessoas dando emprego ajudando e crescendo entendeu? Porque você tem no teu caminho esse compromisso e esse compromisso na tua vida vai revelar para você aquela certeza deixando para trás as tristezas incômodos medos e dúvidas então siga no seu caminho porque tem essa mudança e essa mudança vem para você você ainda tem uma viagem para fazer então agora é entrar em contato com as pessoas que vão procurar você são pessoas boas isso vem para ajudar a tua mudança para você parar de sofrer para você parar de ter as tristezas voltando a ter a paz tão merecida então agora agora é hora de viver a sua vida tomar as decisões e parar de sofrer porque você tem o seu objetivo por mais que pareça complicado e difícil não desista você tem tudo para realizar o que está esperando da justiça vem para você então vá viva e seja feliz você está no caminho certo e para você que escolheu São Lázaro vamos ver o que ele traz para você é a hora e momento de renascer renascer para a vida para a felicidade e realização por mais que tenha passado por problemas que deixaram o seu lado emocional abalado demais você tem que lidar com a maldade lidar com a falsidade porque até então tudo isso tira a tua segurança e estabilidade vindo através de uma pessoa falsa de uma pessoa que você confia demais mas você tem no teu caminho a partir de agora que usar a sabedoria e essa justiça tem que ser feita tá essa pessoa falsa dissimulada fofoqueira é uma mulher tá ó porque além de tudo isso é ciumenta invejosa então tomando os devidos cuidados você consegue ter as colheitas merecidas ou seja realizar realmente o que você quer porque você tem um êxito e a glória no teu caminho então agora é se aliar ao lado espiritual se fortalecendo pra lidar com essa situação porque essa justiça tem que ser feita e essa justiça sendo feita você realmente consegue ater ter a sua sorte próxima a você realmente como tem que ser chegando até você porque aí você consegue mudar completamente a sua situação deixando o que é ruim pra trás resolvendo as traições tá aqui ó porque quando a gente acredita confia numa pessoa e de uma maneira ou de outra essa pessoa puxa o tapete da gente é traição tá traição não é só no lado sentimental em tudo com tudo isso você consegue agindo ser feliz se realizar porque tem uma correspondência o que que tem essa correspondência pra você o que vem pra você é um compromisso esse compromisso faz parte do teu renascimento mas esse compromisso já era pra ter chegado em você você tomando as atitudes que tem que serem tomadas aí o compromisso vem porque a sorte também chega até você porque esse compromisso faz parte do teu objetivo pra parar de sofrer tristezas e incômodos dentro da sua própria família dentro da sua própria casa então agora tem coisas sendo mostradas e reveladas pra você porque o cavaleiro mostra pra você que você tem no teu caminho uma chance de ser feliz de se realizar e uma vida nova pra viver então agora é hora de acreditar em você tá se você foi leal e fiel e as pessoas não souberam valorizar o problema é delas você tem que continuar como é mas tem que se proteger e cortar o que não presta porque porque essa vida nova que você tem também tem na sua vida sentimental a paz a tranquilidade pra se realizar ó mais mais direta impossível a figura do dito cujo tá o que que tem esse homem fazendo parte da sua vitória da sua realização parando de sofrer parando de ter aquelas angústias e tendo ainda muita prosperidade financeira porque essa pessoa ela vem pra crescer com você e ajudar você é uma pessoa muito boa tá é realmente a pessoa que você merece além da prosperidade financeira tem o progresso então se afirma em você e na questão saúde cuide com a questão circulatória principalmente questão cerebral cabeça tá cuide porque aí você vai viver na realidade usando a razão deixando toda a tristeza e os medos pra trás porque agora você tem como se realizar mas tem que tomar as atitudes tá vá viva e seja feliz você consegue e para você que escolheu São Pedro vamos ver o que que ele traz pra você preciso que a justiça seja feita porque eu sofro com a injustiça há muito tempo tem a ver com a questão de um homem o que que tem esse homem ó mais direto impossível tá a figura do homem é a carta da justiça então chega de sofrer chega de ser humilhada humilhado porque principalmente questão financeira tá essa pessoa é a pessoa gananciosa ambiciosa mas é muito lenta muito lerda mas isso é um de menos tá então a partir de agora na questão sentimental você começa a ter a sorte a sorte vem pra você porque isso que eu tô falando já está a caminho o cavaleiro mostra pra você que além de tudo isso que eu falei dessa questão desse homem ele ainda não consegue ficar quieto tá se ele tem algo pra fazer ou ele sabe que alguém vai fazer algo ele espalha pra todo mundo então agora o teu lado espiritual porque você tem uma espiritualidade muito aflorada aprenda a usar o seu instinto tá quando a gente usa o instinto a gente já se protege de muita coisa você tem o êxito e a glória no teu caminho lidando com as traições e falsidades dessa pessoa desse homem sabedoria para lidar com isso você tem porque infelizmente aquilo que a gente sofre não tem que vir pra acabar com a gente pelo contrário tem que vir pra nos fortalecer então permaneça no seu objetivo que por mais que tenha sido difícil a sua vida da sua realização você tem a paz e a tranquilidade segurança deixando todos os medos e incertezas pra trás tem algo vindo pra você isso que vem pra você é a justiça o resultado de justiça sendo feita lembra então agora você tem tudo pra parar de sofrer e não opte continuar sofrendo por pena tá porque infelizmente isso acontece muito ah mas se eu resolver a minha situação se eu ficar longe da pessoa como é que a pessoa vai viver a pessoa já não vivia antes de conhecer você entendeu né aí tem gente ah mas a família não gosta muito não cuida muito por quê por que a família já já deixou de lado essa pessoa aí você tem que carregar a bomba para os outros não é assim que funciona tá é pensar em você então agora tem algo sendo mostrado e revelado para você tá é realmente a situação morrendo não tem escapatória não tem solução morreu quando morre tem que resolver tá mas você tem como vencer porque essa vitória te tira dos incômodos tristezas e problemas tá no geral porque você tem tudo para ser feliz a lealdade e fidelidade vindo para você vindo para você no seu recomeço na sua chance nova que você tem então pense tudo que eu falei tá tomar as decisões na realidade não na emoção se for tomar na emoção não vai tomar decisão nunca vai continuar sofrendo como tá porque você tem um compromisso para viver esse compromisso te traz tranquilidade te traz paz porque você tem no teu caminho no teu destino o que você busca e através de uma mulher essa oportunidade também para já mudar o teu caminho você resolvendo o que tem que resolver e essa pessoa essa mulher trazendo oportunidades para você para você renascer ter um ciclo novo daqui para frente podendo liderar a tua vida com força com garra e melhorando cada vez mais se fortalecendo no seu lado emocional então agora é hora de observar para o lado que tem que ir e a decisão que tem que tomar porque você tem prosperidade progresso e a segurança e a estabilidade então vá viva se realize e seja feliz você consegue opxá oriô povo cigano salve a sua estrela salve santa saracalhe salve os santos salve a espiritualidade trazendo discernimento sabedoria perseverança e esperança com muita luz com muito axé ajudando e amparando a todos com a força a luz e a benção de Oxalá Jesus Cristo amparando Obrigado.